O setor coureiro calçadista é extremamente importante para a economia do Estado. O decreto que estimula a política e o desenvolvimento do setor foi assinado nesta segunda-feira pelo governador José Ivo Sartori, secretário da Fazenda Giovanni Feltz e empresários. A prorrogação dos créditos presumidos de ICMS para o sapato produzido aqui e vendido para outros estados vai assegurar a competitividade e a manutenção de empregos. Um terço de toda a força produtiva do sapato brasileiro concentrado aqui no Rio Grande do Sul, nós temos que ter um olhar voltado e com maior cuidado para o setor coureiro calçadista. Prorrogamos os incentivos fiscais, as desonerações fiscais, até um limite de 8,5%. Isto é um ganho de algumas dezenas de milhões de reais para o setor coureiro calçadista. A gente projeta que este ano significa 50 milhões de reais aproximadamente. E isto seguramente é um alento para que eles possam ter preços mais competitivos. tendo preços mais competitivos, eles podem atingir mais facilmente os mercados consumidores. Atingindo o mercado mais consumidor vai gerar rapidamente um maior volume de oportunidades e um maior volume de emprego.